Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia pra você que tá começando aí o dia, acompanhando a gente aqui na Manhã Profética. Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus resplandeça a glória dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você tá assistindo o vídeo um pouquinho mais tarde, à noite, à tarde, madrugada, não tem problema não, amado. Eu sempre oro e peço a Deus o seguinte, que todos aqueles que entrarem pra assistir os nossos vídeos, pra assistir as nossas lives, pra nos acompanhar, pra estar aqui com a gente, vão ser abençoados em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque o Deus que nós servimos, amado, é o Deus de poder, é o Deus de maravilhas, é o Deus que abre porta e ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre, né? Eu também não tô aqui, querido e querida, pra te induzir a nada. Eu não quero pregar aqui ideologia, eu não quero aqui pregar religião, eu quero levar você, meu irmão, a ter um conhecimento um pouco mais profundo da pessoa maravilhosa, desse Deus que nós servimos, né, desse Jesus maravilhoso, que infelizmente foi, e tem sido apresentado de uma maneira muito distorcida, e muitas pessoas hoje, tem aversão ao cristianismo, tem aversão à palavra de Deus, por lamentavelmente não conhecerem, de fato, de verdade, a figura maravilhosa de Jesus, a palavra verdadeira, que é o próprio Cristo, né, que se transformou em palavra, ali no livro de João, capítulo 1, a palavra diz, logo no primeiro versículo, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né, Jesus, ele é a própria palavra de Deus, ela é a própria palavra criadora, palavra libertadora, curadora, transformadora, então, amado, como eu disse, eu não quero fazer você mudar de religião, mudar de igreja, quero que você tenha um encontro com Jesus, e saiba que ele te ama demais, que ele conhece, sim, o nosso levantar, o nosso assentar, e não adianta a gente negar, irmão, sabe, às vezes eu vejo as pessoas querendo negar a existência de Deus, querendo negar, né, claro, todo mundo tem o seu direito, todo mundo tem a sua, a sua, né, a sua razão, né, por isso mesmo que eu disse, eu não tô aqui pra te induzir a nada, eu tô aqui pra compartilhar algo que na minha vida tem gerado resultados, na minha vida tem gerado frutos, na minha vida tem gerado transformações, então, à medida em que eu, né, cresço no conhecimento da palavra de Deus, eu tenho sentido isso na minha vida, essa transformação, essa unção de poder, essa unção de autoridade, e eu vejo por onde eu passo também, né, as pessoas que vão conhecendo mais de Jesus, o quanto elas crescem, o quanto elas evoluem, o quanto elas prosperam em todos os sentidos da sua vida, então fica aqui comigo, não pula o vídeo não, né, você já chegou até aqui, olha, né, então continua comigo aqui que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, muito edificado, né, e se você puder também, deixa um likezinho, faz uma diferença enorme, amado, né, se você não segue o canal ainda, se inscreve aqui no canal, não tem custo nenhum, né, você não vai gastar nada, é, simplesmente você vai estar acompanhando nosso canal e vai ser alvo de muita oração, porque a gente ora diariamente, amado, todos os dias eu peço a Deus, Senhor, abençoa os irmãos e irmãs que estão comigo neste canal, as pessoas que têm me dado a honra de fazerem parte, né, dessa caminhada, de estarem comigo, de estarem compartilhando, né, esses momentos, então você é muito precioso, muito preciosa para mim, amado, pode ter certeza disso, eu nunca pensei em ter um canal no YouTube, na verdade eu nunca pensei em ser pastor, eu nunca pensei, é, eu nunca me programei para, para, para tudo isso que hoje eu estou vivendo, então eu posso dizer para você com toda a segurança, toda a minha vida tem sido moldada segundo a vontade de Deus, né, a partir do momento que eu disse, Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, a partir do momento que eu disse, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a direção da minha vida, as coisas começaram a acontecer, então, é, eu com muita tranquilidade e digo para ti, amado, que a minha vida, o meu ministério é Deus puro, porque se eu tivesse trilhado os meus projetos de vida, com certeza não estaria aqui, mas eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e sou muito feliz por isso, sou muito grato porque eu tenho certeza que Deus fez o melhor para a minha vida e todos os dias Ele tem me surpreendido e é isso que eu quero que você também receba, amado, que você entenda, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, quando a gente entrega o nosso coração para Deus, eu sei que as pessoas às vezes pensam assim, mas como que é essa entrega, como é que eu entrego a minha vida, porque a Bíblia está cheia de versículos que dizem, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará e tal, mas como que eu entrego, amado, claro que você não vai parar de viver, você não vai parar de existir, de fazer as suas coisas, de correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, mas quando você coloca nas mãos de Deus a sua vida, você fala, Senhor, que tudo esteja no controle, que o Senhor esteja no controle, então, quando que eu tenho certeza que Deus, Ele ouviu essa petição e Ele tomou o controle da minha vida, quando, amado, eu começo a sentir uma paz interior, que ela é diferente, ela emana todo entendimento, ela está acima de qualquer explicação científica, psicológica, enfim, a ciência não consegue entender Deus e automaticamente a ciência não consegue entender o que nós sentimos quando entregamos a nossa vida para Deus, a ciência não consegue explicar, amado, a alegria, olha, eu estou falando aqui com você e o meu coração ele está, ele está rejubilando, uma alegria assim, diferente, ah, mas é porque o Senhor não tem problemas, é porque o Senhor não tem, irmãos, não é verdade, se você soubesse, às vezes eu brinco com as pessoas, quer trocar, quer ficar no meu lugar aí uma semaninha, né, você vai ver o tanto de problemas, o tanto de desafios, o tanto de lutas que eu enfrento diariamente, amado, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, e às vezes as pessoas acham assim que a vida de pastor é muito fácil, né, porque o pastor, na maioria das vezes a gente não executa serviços braçais, intensos, né, se bem que no meu caso, muitas vezes a gente a gente bota a mão na massa, sim, amado, a gente bota a mão na massa, a gente auxilia numa porção de coisa no dia a dia da igreja, comigo nunca teve esse tipo de problema não, se tiver que pegar na vassoura, vamos varrer, vamos passar inspirador de pó, vamos carregar cadeira, vamos carregar caixa de som, vamos montar, vamos limpar, vamos faxinar, vamos correr atrás, vamos carregar cesta básica, ô meu irmão, não tem problema não, tem nada que nos impeça de fazer isso não, mas a rigor, né, o pastor ele acaba tendo um trabalho muito mais da memória, da cabeça e da emoção, né, é bem interessante, amado, porque eu já vivi momentos que de manhã eu estava ministrando num funeral, pela manhã eu estava ministrando um funeral, chorando com a família, né, participando ali do momento de dor, de perda, não é fácil, à tarde eu estava numa visita, é, para um casal que havia, é, a esposa havia ganhado o bebê, então eles estavam celebrando o nascimento do seu pequenino, estavam celebrando ali o nascimento do seu filho, e no final do dia eu estava na igreja ministrando um culto de libertação, que é extremamente tenso, né, expulsando demônios, repreendendo, quebrando maldições, é, aquela pregação intensa, aquela oração intensa também, e quando a gente sai do culto de libertação, a gente sai assim, extremamente desgastado fisicamente, porque é uma batalha espiritual, né, então as lutas do pastor, elas são intensas, porque você vai de zero a cem, né, num piscar de olhos, né, e o que nos fortalece é justamente a presença de Deus, é você entregar o teu caminho nas mãos do Senhor, é você ter a certeza, a convicção de que em todos esses momentos, Deus está ali te dando a reta guarda, Deus está ali te protegendo, te guardando, amado, hoje eu posso dizer para ti com muita segurança, como Deus é maravilhoso, como Deus cuida da gente, como Deus nos protege, como Deus, ele, ele nos livra, né, quantos livramentos eu tive neste mundo, amado, quantos momentos, né, e ó, interessante, os livramentos, eles são bem, bem, bem peculiares, assim, porque muitas vezes o livramento vem num momento que a gente está esperando uma outra resposta, e muitas vezes eu fiquei bravo com Deus, porque eu falei, puxa Deus, eu precisava disso, 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 e o Senhor não me deu, e o Senhor ao invés de me dar a vitória, você me tirou a vitória, Senhor, mas lá na frente, a gente vai percebendo que se tivesse feito aliança com aquelas pessoas, se eu tivesse adquirido aquele objeto, se tivesse, enfim, eu teria com certeza tido prejuízos muito maiores, e aí você vai entendendo como Deus é maravilhoso, como Deus vai nos guiando, nos desviando do mal, nos protegendo daqueles que muitas vezes estão ali só para puxar o nosso tapete, então é isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus tem para aquele que o ama, que busca a presença dele, entregue o teu caminho ao Senhor, amado, confia nele, não se desespere se alguma coisa não está acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse, porque Deus ele é soberano, e ele sabe muito bem o que nós precisamos, e vai nos guiando até a gente chegar na plena graça e na plena vitória que ele tem para nós, então alegre o teu coração, eu quero hoje declarar isso na sua vida, compartilhar, Deus mandou eu vim aqui compartilhar um pouquinho das minhas experiências e te ensinar um pouquinho, entregar o caminho para o Senhor, é sentir a alegria e a convicção de que ele cuida da gente, que ele nos protege, que ele nos fortalece, que ele nos ama de verdade e está pronto sempre a nos tomar em seus braços, a nos fortalecer e nos guiar em segurança, amém? vamos orar? Pai Santo e Deus maravilhoso, obrigado Senhor por este momento, te peço ó Pai amado, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, guiando os seus passos, guardando ó Pai, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, quebrando as cadeias, quebrando as fortalezas ó Pai, abençoando de uma forma gloriosa e sobrenatural, em nome de Jesus, unge meu Deus e transforma esta água em um santo e poderoso remédio, este ó Pai frasco de azeite, as peças de roupas, carteiras de trabalho, as vidas representadas agora por fotografias ó Pai, sejam tocadas pelas tuas mãos, curadas e libertas, julga-se agora as nossas causas, abre portas, caminhos ó Pai, que a tua bênção ó Deus, chegue na vida deste homem e desta mulher, chegue neste lar Pai, em nome de Jesus Cristo, e que ainda hoje, teus filhos e filhas sejam surpreendidos, ó Pai, com o poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, assim, eu profetizo bênçãos e vitórias, decretando em nome de Jesus Cristo, uma unção renovadora sobre os teus filhos e filhas, amém? e graças a Deus, queridão, queridona, beijão grandão, abração bem fortão, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e ó, tenha certeza de uma coisa, Deus nunca vai desistir de você, então, não desista dele também, entrega o teu caminho nas mãos dele e você vai ver uma vida plena e abundante chegar muito rapidamente aí, fica com Deus e até mais, tchau.